E aí minha galera, Rafael RR, boa noite, tô passando aqui pra falar sobre esses comentários desses rachas que tão falando sobre a carreta RR, a F-250, carreta Pitbull, certo? O rapaz da F-250 me procurou, agora o rapaz da carreta Pitbull não, eu quero dizer que contra eles até agora, a gente vai ver a possibilidade, né? Mas o meu alvo é o bode do cuseco, a gente não pode deixar de mão, o bodinho deixa de ser frouxo, você é frouxo, viu? Eu vou fazer com a sua carreta desse jeito que eu faço aí com esse galo aqui, ó. Poc! Vai, Bitela, marreta! Vai, caramba, vai correr, bode cagado! Tchau! Tchau! E aí O terremoto do Pará Picape nervosa DJ Duarte, inigualável O terremoto do Pará O terremoto do Pará Grande abraço pra você garoto Vai aumentando o volume É picape nervosa É picape nervosa Inigualável Inigualável DJ Duarte DJ Duarte Picape nervosa A nervosia do som automotivo Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real No subo una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar Y esto es medio loco Pame y me tatuaguen Si haces tu indecas Es un Lamborghini Nada bien salvaje Quiero impresionarte Noaud alguns No sé no es como en la altura No sé no es como en la altura Ah, ah, pero a minha vida me gana, escúchame O meu tá mais bonito e já quis ser a minha vida Eu trago outra vez pura, mas falta de amarecer Tengo o que faz falta para te enloquecer Por isso te pregunto se quer ser minha mulher Con quem te vai? Tengo a curiosidade E me fiz sou eu, cabe na oportunidade Eu seri um louco, espero, espero que não partem Para que não partem, porque quero te partem Alô pra galera do Grupo do Áudio de São Domingos Do Araguaia no Pará, grande abraço pra vocês Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Por quê não partem, porque a minha vida não querida No meu som, só toca DJ Duarte A sensual, sobrenatural, todo de nosotros que tiene que conquistar A sensual, sobrenatural, todo de nosotros que tiene que conquistar A sensual, sobrenatural, todo de nosotros que tiene que conquistar O Terremoto do Pará Picape Nervosa Alô Tone, Montana Deimosa Fazendo a diferença junto com ela Picape Nervosa Picape Nervosa Picape Nervosa Picape Nervosa Picape Nervosa No meu som No meu som Só toca DJ Duarte Picape Nervosa 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 realmente faz a diferença. O laboratório da música é a DJ do arte inigualável. O Terremoto do Pará, Picape Nervosa. 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 O Terremoto do Pará. O Terremoto do Pará, Picape Nervosa. O Terremoto do Pará, Picape Nervosa.